Começou o sexto aniversário do PES Mobile, rapaziada, que hoje é chamado de E-Football E cara, muita coisa insana, muitos presentes da Konami Cara, a gente ganhou o Bruno Fernandes Showtime Dois giros nos épicos, um giro no Showtime 600 moedas, rapaziada, cara, 600 moedas E-Football grátis, gratuitas Então cara, tem muita coisa insana que eu vou estar mostrando nesse vídeo pra vocês Então deixa o like aí e só bora! Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo insano aqui no canal Mais um vídeo é Futebol 2023 Mobile, rapaziada E cara, o negócio é o seguinte Chegou muita coisa insana, como vocês podem ver aí na minha tela já A gente acabou de ganhar um Showtime aqui, o Bruno Fernandes Né rapaziada? Infelizmente não veio o Maradona, mas veio o Bruno Fernandes com habilidade, tá? Ele é Showtime, tem sim uma habilidade Então vamos já estar recebendo o Bruno Fernandes aqui No nosso time, rapaziada Caraca, irmão, muito insano Muito insano, cara Tá aí ó, Bruno Fernandes, Showtime E eu vou estar mostrando tudo pra vocês aqui, rapaziada Do que a gente ganhou Nesse aniversário, beleza? O que que acontece? A gente ganhou esses prêmios aqui Certo? Ó É um contrato no Napoli Tá? Eu vou até receber aqui Que a gente vai estar mostrando lá pra vocês E eu já vou falar sobre as moedas eFootball gratuitas, tá? Aqui ó, Highlight, tá? Highlight Ó, só os jogadores do Napoli aí Vai ser... É cinco jogadores, tá vendo? Sorteio limitado Só que acontece, rapaziada Ó, a gente ganhou esses giros grátis aqui Beleza? A gente pode estar contratando esses jogadores aí Esses caras top Ó, giros no Showtime Cadê? Ó Ó, uns giros no Pouche Tá? E tem um evento pra gente E tem um evento também pra gente Ganhar outros giros gratuitos aqui no Pouche Tá? Muito interessantes também E... Bom, cadê os épicos? A gente vai ganhar também, rapaziada É... Giro grátis nos épicos, tá? A gente vai estar ganhando também Como vocês podem ver aqui, ó Olha lá Epic 2 Login presente 2, tá? Então a gente vai ganhar aí O... Os épicos grátis também Gratuito Que vai ser tudo no bônus de login, tá, rapaziada? Tudo no bônus de login Então, ó E você entrando aqui, rapaziada Presta bem atenção Partida autêntico Em eventos Aqui você vai encontrar o desafio do Napoli, tá? Aqui você entra, ó Vai entrar E vai ganhar 3 pontos, ó Ganha 3 pontos E depois ganha mais 3 pontos Partida contra a IA, tá? Contra a máquina Não é evento online Beleza? E é 2 desafios dentro desse evento E você ganha mais 2 contratos aí Do Napoli Então somando 3 contratos do Napoli Só jogador brabo Insano Fechou? Então é isso, rapaziada Esse aqui é o evento do Napoli Tem mais eventos aqui Que eu vou falar pra vocês Ó Tem esse evento aqui Dos polts Tá? Você já ganhou um giro grátis lá E aqui você vai ganhar outro giro grátis aqui nos polts Pra você somar 2 giros lá Naquele polt, rapaziada Só o giro grátis Nada demais Aqui, rapaziada É um evento De desafio Tá? Da Konami Relacionada ao sexto aniversário Ó Você vai estar ganhando Programa de treino de habilidade Tá? E no desafio 3 50 moedas Então aqui, rapaziada Vamos falar agora Das moedas MyClub Moedas MyClub Das moedas e futebol Prestem bem atenção, rapaziada A gente vai estar ganhando 300 moedas Em 3 semanas Tá? Porque vai ser 100 moedas por semana No bônus de login Fechou? E é claro Tem mais coisas Tem mais Ó Tem posts Né? Que você vai vir aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, rapaziada Ó Bônus especial de login, tá? Vamos realizar uma promoção de login Que você pode ganhar Um máximo de 300 moedas e futebol Tá? Junto com 330 mil GP 3 contratos aleatórios Ao fazer login 7 vezes durante o jogo Esses 3 contratos, rapaziada Vai ser 3 contratos aleatórios Nos posts A gente acabou de receber um ali Conforme eu mostrei pra vocês Um giro gratuito no post Semana que vem No outro post A gente vai ganhar outro giro gratuito Na outra semana Novamente Tá? E sempre no quinto dia A gente vai estar recolhendo aí também As nossas 100 moedas MyClub Nessa semana Igual hoje é dia 1 Então daqui 4 dias A gente vai ganhar 100 moedas No login Então loga aí Tudo bonitinho Semana que vem a mesma coisa E na próxima semana Terceira semana a mesma coisa Somando 300 moedas MyClub Outra coisa Objetivos da promoção Objetivos limitados de Mobile Sexto aniversário Tá, rapaziada? Tô mostrando aqui pra vocês Essa parte de cima aí Na tela Concluo os objetivos Pra ganhar o máximo De 60 mil de experiência Tá? Que é o XP lá, né? 180 mil GP E 120 mil É, 120 mil E 120 moedas e futebol Beleza? E o que que acontece? Encare os objetivos especiais Com o Bruno Fernandes, tá? Então a gente tem que estar Com o Bruno Fernandes no time E concluir os objetivos Que eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho E, bom Vai ter os eventos, né, rapaziada? Tem o Liguei Futebol E os eventos de turnê E tudo mais Certo? E, bom Por enquanto Aqui é só Tá? Aqui é só Aqui é outros eventos Pra você ganhar Um contrato aleatório E tem outra coisa, rapaziada Vai ter agora Um desafio de gols Lembra daqueles desafios De gols? Isso, mano Agora não vai ter um Oxi Ah, tá Agora não vai ter um evento aí, rapaziada? Tipo aqueles lá De chegar a tantos gols, tá? Ó Promoção do sexto aniversário Futebol Mobile Sem andamento Ganho prêmios Com base em total gols Marcados ao longo da promoção Ao atingir um marco de Um bilhão Tá? Um bilhão de gols Os usuários Poderão ganhar Até 180 moedas E futebol Três bilhetes Normal, tá? Que é esse bilhetinho lá Só que jogador De cinco estrelas Tá? Então três bilhetes Cinco estrelas E trinta mil De GXP aí também Fechou? É Então vamos jogar, né, rapaziada? Fazer gol Porque, ó Prêmios Sessenta milhões de gols A gente já vai receber Vinte moedas Duzentos milhões de gols Os três bilhetes Quatrocentos milhões de gols Mais seiscentas Mais sessenta moedas Seiscentos milhões de gols Três programas de treino De dez mil GXP E O Um bilhão Mais cem moedas E futebol, tá? Ó Chegar um milhão Aí Ó Entregas dos prêmios Preste bem atenção Do dia oito Dia vinte e dois aí Que você vai estar recebendo É O gol O prêmio Então o que acontece, rapaziada? Não é um dia específico, né, mano? Depende de nós Jogadores do jogo O que acontece? Conforme for ganhando For alcançando Nessas metas Igual a hora que chegar Em sessenta milhões de gols A Konami Vai mandar as vinte moedas A hora que chegar Em duzentos milhões Ela vai mandar os bilhetes Então conforme for alcançando As metas A Konami vai nos mandando A recompensa Certo? Então só aqui, rapaziada Já é mais cento e oitenta moedas Tá? Cento e oitenta moedas Com trezentas moedas De login Certo? E mais cento e vinte moedas Aí De No No objetivo Jogando com o Bruno Fernandes Então somando, rapaziada Seiscentas moedas My Club Grax Seiscentas moedas De futebol, né? Aqui, ó O evento tá aqui, rapaziada Você entra em missões, ó Tá vendo? Missões Sexto aniversário Você clica aqui em ver Olha lá Usa o Bruno Fernandes E ganha o evento E ganha É... Evento turnê Você aí você... Pra ficar mais fácil pra você saber o evento É só clicar nessa setinha aqui Tá ligado, ó Clicando na setinha Você vai ser redirecionado pra lá Tá? Aí você vai concluir esses objetivos Tá, rapaziada? Tudo bonitinho Olha lá Gol por fase Em liga de futebol Faz os gols É... Usa o Bruno Fernandes E ganha Aí você vai no evento desafio, ó Cliquei aqui, ó É esse evento Tá vendo? E é claro Tem os eventos aí online também Então, mano É muita moeda My Club É... Só aí Quer ver? Seiscentos Mais aquele evento online ali Já dá mais cinquenta moedas Seiscentos e cinquenta Tem dois eventos online, né? Então já vai dar mais cem moedas Seiscentas moedas My Club Rapaziada Gratuito, moleque E é claro Que cem moedas Você vai precisar de jogar, né? No online Então é isso que eu queria trazer pra vocês Tá, rapaziada? Bruno Fernandes gratuito Tá? Os giros nos épicos Mostrei aí pra vocês É... Olha lá Do dia um ao dia oito A gente vai tá ganhando aí Um contrato no épico lá do Barcelona No login, tá? Do dia vinte e cinco ao dia um A gente vai tá ganhando um contrato Leatório nos épicos do Arsenal E no dia um Que no caso é hoje, né? No dia dezoito A gente acabou de ganhar um contrato leatório No Showtime Que é Este empresário aqui Tá, rapaziada? Beleza? Então é isso, rapaziada Tamo junto é nóis Ó, a gente vai tá ganhando Nos épicos Tá? A gente vai tá ganhando aqui A gente vai tá ganhando aqui A gente vai tá ganhando Nos épicos que for vir Aí também Beleza? Então é isso Tamo junto é nóis Espero que vocês tenham gostado Desse super aniversário Cara, muitas moedas É futebol gratuita Igual conforme mostrei pra vocês Se fica alguma dúvida De algum evento É... De alguma coisa Em relação às moedas também Você pode É... Tá deixando aí nos comentários Que eu vou tá respondendo vocês E também, rapaziada Ó, tá com desconto lá Nas moedinhas Fechou? Chegou aí, ó Com desconto nas moedinhas também Beleza? Então é isso Tamo junto é nóis Falou Forte abraço E comento o que você achou Desse sexto aniversário Não veio o Maradona Conforme eu tava supondo Poderia vir Só que veio o Bruno Fernandes Com habilidade Diferente do Neymar, tá? Aquele Neymar Showtime lá, rapaziada Aquela enganação, mano Não veio com habilidade assim não, tá? Esse Bruno Fernandes aqui veio Com passe Maravilhinho Então é isso Tamo junto é nóis Falou Forte abraço A todos vocês E... Pui!